TV Euclides, a TV do Sertão. Posto Santa Bárbara, atendimento e melhor qualidade. Acesse NET, provedor de internet e TV. Farmácia Plantão, a mais completa da região. Guerreiros Locadora, eficiência na locação de guincho e táxi. Super Modas, tá na moda, ser feliz. Informax, serviços e soluções em tecnologia. Autoescola do Vale, formando bons condutores. TV Euclides, a TV do Sertão. A Prefeitura de Euclides da Cunha, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta terça-feira, dia 28 de novembro, mais uma unidade básica de saúde no município. Desta vez, a localidade beneficiada foi o povoado de Barriguda, que contou com a participação de várias autoridades e o público em geral. O prefeito Luciano Pinheiro não esteve presente, devido à agida de compromissos na capital baiana. Mas muitas pessoas estiveram presentes durante a inauguração. A faixa inaugural foi descerrada pelo secretário de Saúde, Anderson França, secretário de Obras, Eldinho Macedo, e pelos vereadores Bolivar Francisco e João Batista. Após o ato, foi realizada uma visita interna à UBS. Secretário, mais uma unidade básica de saúde, Euclides da Cunha. Bom dia. Bom dia, Antenor. Bom dia a todos. Mais uma unidade, fruto de uma gestão competente. E essa unidade, Antenor, leva à assinatura do prefeito Luciano Pinheiro. Desde quando assumimos a secretaria em 2019, ele solicita que a saúde seja descentralizada. Foi um pedido dele que a gente levasse a saúde o mais próximo possível da comunidade. E foi aí que iniciamos esse processo de descentralização das unidades, com a criação de unidades satélites como essa. Bom dia, Antenor Júnior. A Barreguda sendo contemplada com a unidade básica de saúde, ficando mais perto da população. Não só aqui a Barreguda, como os povos circunvizinhos. Então, a prefeitura vem buscando melhorar esse serviço, juntamente com o nosso secretário de saúde, Anderson, e a população só tem a ganhar. Bom dia, Antenor. Bom dia aos ouvintes. Eu acho o seguinte, que hoje nós temos uma programação, Antenor, da seguinte maneira. Nós íamos até a comunidade, levando a saúde, não a comunidade vinha atrasando buscando saúde. Eu acho que só assim você vai identificar as pessoas, você vai dar um tratamento melhor àquelas pessoas que estão perto de você. Em seguida, iniciou-se o programa Chegou Saúde. Cerca de 30 profissionais iniciaram o atendimento aos moradores de Barreguda e região. Devido ao grande número de pessoas para serem atendidas, foi montada uma infraestrutura com cobertura e cadeiras, ao lado do prédio da UBS, para o acolhimento dos presentes. Enquanto isso, consulta médicas e vários atendimentos foram acontecendo, principalmente o exame eletrocardiograma, responsável por diagnosticar diversas doenças cardiovasculares, a exemplo do infarto. O exame vem aumentando grande procura no município, devido principalmente aos números assustadores de mortes no Brasil. Hoje o programa Chegou Saúde encontra-se aqui também, justamente seguindo a ótica desse processo solicitado por Luciano Pinheiro, pelo nosso gestor, de descentralizar e levar a saúde mais próximo das pessoas, em suas comunidades, que a gente traz a unidade nova e traz junto com ela o programa Chegou Saúde, justamente para fortalecer ainda mais esse atendimento. É coisa de primeiro mundo, que antigamente nunca teve isso. O prefeito está de parabéns, maravilhoso. A saúde mais perto da casa da senhora? É, eu moro aqui no Carrancudo, pertinho. Adorei, porque aqui não tinha essas coisas, a gente ia para a cidade. A saúde melhorou? Melhorou, a saúde está boa. Gostei, graças a Deus. É mais melhor do que a gente ir para a rua, aqui é mais perto, né? Gostei demais mesmo, adorei. O que é que o senhor está achando da saúde de Euclides da Cunha? Bom, está bom todo. Melhor do que antes, para trás, não era? Para trás era mais melhor, agora está mais melhor, graças a Deus. Agradeço o prefeito, né? E agora com o médico aqui, né? Ainda melhor ainda, né? Graças a Deus. Não, é bom, ficou melhorou mais. Antes de antigamente, não era, era mais difícil as coisas, mas agora melhorou bastante. Está melhor. Quando a gente procurar, acha, né? É ruim que a gente procurasse e não achasse, mas quando a gente está procurando, não está achando, está bem. Beleza. O que é que a senhora achou da inauguração da Constituição e da inauguração do SPSF aqui na Barriguda? Joia, que Deus continue abençoando, que prospere mais benefício para a pobreza. Antigamente era mais sofrido, se tivesse dinheiro para pagar um médico, nós era atendido, senão morria. E hoje em dia está beleza, tudo aí como nós queremos. TV Euclides, a TV do Sertão.